olá pessoal seja bem vindo a mais um vídeo tá vendo aqui ó existe o site da maimax e eu estava reparando que nesse site aqui que existem vários de modelos cadeiras da maimax existe o modelo mx0 mx1 mx8 mx10 mx12 que é aquela ali ó mx12 e porque eu escolhi esse modelo aqui mx12 foi devido aos comentários eu li muitos comentários a respeito dessa cadeira é uma ótima cadeira super confortável não faz barulho vale a pena que está adquirindo este modelo de cadeira e aí você está interessado em comprar essa cadeira eu vou mostrar pra você como a gente montou ela acompanhe a montagem dessa cadeira a seguir então costumo fazer é vídeos dinâmicos e rápidos porém se você quer só ver o review dessa cadeira por favor adiante o vídeo em aproximadamente seis minutos e dez aí eu vou mostrar o review dessa cadeira beleza porém se você quiser ver a montagem acompanhe o passo a passo a seguir vou pedir para um amigo me ajudar a montar essa cadeira da cadeira game tá vendo mx12 preto azul então aqui 84 centímetros assim tá 34 centímetros essa caixa tem só para vocês terem uma noção 66 por 66 que acontece ela é bem pesada levanta só é bem pesada mas bem pesada mesmo essa caixa gente aqui tá escrito ó encosto inclinável rodas 65 é lift estrutura metal materiais de alta qualidade estofamento couro inclinação 180 ajuste de altura e regulagem 2d né dos braços o box montagem e review olha aqui já tem um esqueminha para montar invita só acompanhar esse esqueminha aqui ó que me olha bacana e aqui só um cachorro aqui um cachorro aqui para abrir essa caixa de burro aqui a parte Dio, mas sábio já, sábio aling, óleo de sábio, amontado. Opa, o bêbado é, lá. Pelo desenho, não tem como errar. Você vai olhar o desenho aqui e vai acompanhar como está montando aqui, tá vendo? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.